1, 2, 3, 4 O que tem, o Bibo falou, tem que ir Não, vai, tem que fazer Tá no ar já? Não pode É o seguinte, meu nome é Marco Fentanes, diretor da Companhia Filarmônica Queria convidar todos para irem assistir a Companhia Filarmônica com o espetáculo Beatles O que eu estava te contando agora O Beatles, segundo a Companhia Filarmônica no dia 14, 21, são os sábados Sábados de janeiro no Bar Brahma, lá no centro e tal E o dia 28 é lá na Riviera de São Lourenço no stand da Veja São Paulo Não deixem de perder Oh! Pode falar, vai que eu posso Não deixem de perder, por favor Tá fazendo isso? Você vai editar e diz o seguinte Em São Paulo toda, só se fala em outra coisa Gostaria Filarmônica com a Pe formalizade TEMPTOBAS É a ea TEMPTA Gospéi TEMPTA ES O A ESGO ESPITO Obrigado.